Dale, rapaziada, tamo quase chegando a 1 milhão de inscritos aqui no nosso canal da PEN Se tu puder dar aquela moral, tamo junto, hein? Se inscreve aí A morte é como ver Está sempre a honra É bem É nada Mono, que isso? Eu tava mono Zed, Yoni, Riven, cara Chaco e Senna Eu tô de quê? Contra Lux Ah, tô de Conqueror, chat Tá, tô de Conqueror, então vale a Doran Se eu tivesse pezinho, eu teria que pegar a Blade Tô de Conqueror Cara, tô de Shield, né, mano? Dá pra fazer um bagulhinho Os primeiros níveis na lane Ó, aqui geralmente o cara pega o E nível 1, né, mano? Mas não tem como saber com certeza Se ele pegar o E, eu pego o E Se ele pegar o Q, eu pego o Q É basicamente isso Então eu vou tentar beitar ele aqui, ó Que o quanto você deve ter pego o E, chat Eu cheguei pra cá Ó lá Entendeu? Entendeu, mano? Eu tenho Doran Shield Ou seja, Regém Passivo O cara não tem Olha a vida do maluco Pegou a visão? Agora eu espero a minha passiva Aqui eu não vou continuar não, mano Tem muito Minion Vou botar Quando você tem Doran Shield, mano Tenta nunca ficar full HP não, chat Tenta sempre aproveitar o Regém dele Uf Caralho, chat Que movimentação foi essa, Bray? Ó, tô ficando full HP, mano O que que eu vou fazer? Ai Apanhar um pouquinho Pode apanhar Deixa ela bater Bate, mano, bate tão forte não, tia Ó, esse aqui foi muito bom Por ela, mano Porque ela sabia que eu ia dar 10 pro bagulho Uuuh, mas aí Mua Um best, ó Ih, coé, coé Ha ha Porra Que range grande, hein Tive que flechar, mano Infelizmente Olha a minha vida, chat Olha a dela A vida A wave tá dando bounce back Ela não tem exaust Mas tem flash Aqui eu quero puxar a da B, velho Provavelmente ela tá cancelando o B dela agora Pra puxar essa próxima wave Yes Uuuh, essa luck tá começando a jogar bem, chat Errou Errou Perdi o farm 41 a 29 41 a 33 Vai, tia 33 33 33 Mais um Mais um 32 Ah, esse aqui é o famoso cookie brilha, hein, brother Cuidado, mano That it, tio Vambora Cara, eu jogo com gráfico baixo Porque eu sempre jogo Eita, cookie brilha foi explodido Opa, tô ali, eu sei Eu nem vi Ué, tio Eu ia ficar agastando as bagulhas assim Você já tem exaust, mano Cara, bota fé que ela só tinha exaust Por causa da runa dela de inspiração, velho Que safada, mano Vou fazer ela perder um minãozinho aqui Toma Qual é a chat? Qual é a chat? Vivi E qual foi a playboy? Pronta Pronta aí que eu quero ver o seu merda Ih Cara, é só continuar andando, velho Dá pra fazer isso e ainda farmar todos? Liderou Liderou Beleza Ui Nero Nem precisava da ult, velho É que eu queria matar ela na No ar Ih, qual é? Não fode, rapaz Você acha que vai pegar o cannon? Vai não Ô Ô Ô Que é mágico? Que isso, né? 92 e 66, velho Minha boss lane tá ganhando Acabou o jogo Nem aí que meu top tá 40 de farm Qual é a tia? Ela ultou a wave, mano? Ota Eu acho que ela ultou a wave Ah Pera, os caras pegam pra recuar Mas o drive vai pra cima Entendi Vamos lá, cola Lux, vai me combar? Errou Ah, tia Tia, por favor, né? Por favor, né? Já chegou há quanto tempo, cara? Não fode Nice Cara, eu fui Cara, o que eu ia fazer, mano? Eu fui clicar contra o C Como é que eu apertei F, mano? Gnath por Exaust Renec tá fudido Vai ter que dar B Lux acabou de chegar Malcaria perdendo wave Nha Porf Chacão é bobo Chacão não é bobo, não O cara me deu IK A Lux não deu dano Foi só o dano do Chaco Chaco morreu Lux tá vivo Ai, a chupadinha que termina Dá muito dano Worth demais Porra, caralho Quem que flechou ali pra mim, cara? Vai tomar no cubo, velho Era pra ter flecha Queria fazer uma play Queria uma guarda aqui, velho Vai tocar Aqui todo mundo passa oráculo Aqui não Mas acho que eu só guardei assim Por causa desse mapa Ih, Chacão tá no top E aí, Lux? Por que você arruchou Zonias? Pra isso? Muito boa Uma dama, hein? Você viu no K, Lux? Boa Eu taquei a barreira Ela ficou parada Às vezes tu ficar parado É a melhor play Hum, meu time morreu Usando tudo Alguma coisa deu muito errado, velho A Nama eu acho que tomou IK Sem usar nada Uh, o Drey Pegou o chate down no renec Morre não? Morre não, né? Morre não Exaute, esnero e zônia Para tomar no teu cu, porra O cara upou, mano Vai vir um Chaco aqui puto comigo Yes, cadê o Dravenzão? Não Não A Vene não morreu Foi quase muito bom, cara Porque o Draven tá no mid, chate Cara Você vira que faltava tempo Pra matar o renec Só que a gente caetou tanto ele E ele ficou tão louco Que eu tentei ajudar o Fiddle aqui, bro Ah Por que esse item existe, cara? Segunda vez que eu me furo pro cara dele Mas tá suado Pô, esse jogo aqui, mano Eu faço um bagulho mais defensivo Igual os caras, assim Eles ficam fodidos, mano Eu preciso de Quarta Cura? Preciso? Eu preciso de mais Mob Speed Do que a Quarta Cura, na minha opinião Cara, esse item aqui a maioria das vezes Já tomou, não Só que aqui ele é muito bom, velho Você virou que eu fiz o renec? De Oba 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 Tá ligado? Agora vai ficar mais fácil ainda Para, filha da puta Para de cusper na minha cara, caralho Parece que eu tô trolando, mano Mas eu tô full HP Vou chegar por trás e matar todo mundo É só meu time jogar na calma É, eles já jogaram na calma Já mataram todo mundo É, foda Foda-se Foda-se Cara, eu não tô nem aí, porra Se eu tivesse um sapão aqui Eu teria matado ele antes Porque eu teria dado Airblade Feels bad Cara, que bicho tanque, né não? Tem nem marinha de atar Para falar que tá tanque, porra É que torre da dano também, né, velho? É foda O E U I Bop Bip Morreu Bip Bop Bep Bop Bep Brabo É o cu que brilha Cadê o Chaco? Toma Chaco Toma Gostou não? Então toma Tá, fechei o DF Dance Cara Deixa eu testar uma coisa Deixa eu testar uma coisa Testar uma coisa aqui rapidinho 19 de armadura a mais Mais 12 de MR Tenho tenacidade Vambora, mano Vambora, cara Quero ver o que vai acontecer Cuidado que eu tô louco Pô, Dravenzão De novo, meu cria De novo ou tu é bom demais? De novo ou tu é bom demais? Ai, você não gosta de botar a câmera Pra não dar azar, velho Tu é bom demais O problema é o Chaco Ah, o Chaco tá morto, caralho Ih, problema é ninguém não, porra O problema é ninguém não O que eu fiz isso, cara? Claramente pra isso, porra Pra isso, Chaco Pra isso que a gente fez Espera, caita ele Lembra do Cate? Lembra do Cate? Move Speed da APD? Lembra? Tá aí, ó Tá aí, ó Tá aí, ó Entenderam? Ai, a caixinha me deu Fir no bagulho, velho Mas é isso aí, mano Não consegui dar replay Por causa disso Lembra da Move Speed? Tudo se resume A como tu builda, cara Foi a minha build Que possibilitou Tudo isso acontecer, cara Não foi a gameplay Foi a build E depois veio a gameplay Eu tô na tua mente, teu filha da puta Viu que eu acertei pra onde que ela ia? Os três jogaram muito, mano Mas o cara aguentou bem E pegou um pique estranhamente utility Ah, mas ele sempre fida no meu time Fidou de novo, mas porra Utility, mano Utility? É isso, cara É isso Não interessa o quanto tu apanha É o quanto tu pode ajudar teu time Depois tu tá fudido Brabo Tá no nick, né? Tá no nick Gigi